Caralho, só dá pra ver o banjo, olha aí. Horrível! Só dá pra ver o banjo, Marcelo, olha, olha, que coisa. Banjo de dente, mano. Só dá pra ver o banjo de dente, mano. Caralho, mano. Só você comprar um. Vai aparecer, né? E aí, aí? O banjo, dá pra ver o banjo, o relógio de dente. Esse banjo aí é baratinho. Agora já é meus sobrados amigos, aqui é do com.br. Já tá feito. É, meus sobrados. Logo mais no pagode aí, Cristian. Por que você tá no pagode? Que dia que é o pagode aí? Na quarta e toda sexta, meu que bota. Esse banjo aqui vai ser de segunda também. Só chegar. Só chegar esse banjo, eu vou fazer de segunda também. É só chegar, Marcelão? É só chegar. Marcelão, compositor aí. É só chegar, colar, se divertir, com bom respeito. Chegar de mansinho, o maior respeito, curtir, já era. É isso aí. Ser feliz. O Vodeko na área também, Vodeko. Grande músico profissional. Esse aqui é o... Tocando na segunda-feira? Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Esse é pra tocar no escuro. Esse é pra tocar no escuro, mesmo. Esse aí, poderável. O baludo, o pagode da vela. Leva lá o bucha aqui. O pagode da vela vai rolar. Aí, ó. Beleza, beleza. Beleza.